Antecipe seu salário na Fácil e receba o dinheiro na conta para resolver aquele imprevisto. Crédito para você, ideal para pequenas emergências e ajudar a pagar contas em atraso. Para se conectar a Fácil, você deve utilizar a senha do Internet Banking. Existem três senhas para utilizar no aplicativo do seu banco. Senha do Internet Banking. Permite acesso à conta, acesso ao aplicativo e a visualização do extrato da conta, porém não permite transferências ou movimentações bancárias. Senha de Transação. Esta senha é utilizada para autorizar transações e mudanças dentro da sua conta. Ela pode ser uma senha de letras ou um token de números. Senha do Cartão. É utilizada para autorizar compras no cartão de débito ou de crédito. Eventualmente, ela é igual à senha de transação. A senha que é solicitada na análise de crédito é a senha do Internet Banking, o que permite que a equipe Fácil avalie seu extrato em nossa análise de crédito para te aprovar para nosso serviço e seu dinheiro continue seguro. Caso você ainda não tenha acesso à senha do Internet Banking, entre em contato com o atendimento do seu banco e faça a solicitação da senha. Legenda Adriana Zanotto